Oi meus amores, tudo bem? Hoje eu queria mostrar pra vocês essa linha que eu comprei, que é uma linha que eu já tô usando há algum tempo, tá? A outra que eu tô usando essa daqui é da marca Linhazita, tá? A bonde 100% poliamida, MZB bonde, aqui a marca, Linhazita, alta qualidade. Esse aqui tá dizendo que tem 80 gramas e não diz quantos metros tem não, só tá dizendo que é 80 gramas. Deixa eu ver se tem alguma coisa aqui, dizendo de metros. Olha, eles têm Instagram, arroba Linhazita, vou lá dar uma olhada, nem sabia. Não, não tá dizendo quantos metros vem não. Mas assim, o que eu quero dizer pra vocês, essa linha é maravilhosa, tá? É perfeita. É a linha que eu tenho usado nos últimos tempos. Ela não quebra com facilidade, ela é ótima pra bordar pérolas, tá? Ela... é bem resistente, tá bom? Então assim, pra quem pergunta qual é a linha que eu tô usando, atualmente eu tô usando essa daqui. A minha, esse meu rolo aqui, ó, tá bem cheio ainda, ela vem muita linha, só que eu já comprei um pra guardar. De reserva mesmo, eu paguei 10 e pouquinho, tá? Vou deixar o link aí embaixo pra quem quiser adquirir a sua. Ela... comprei pra guardar, porque vai que a minha começa a acabar, eu vou procurar e não acho, né? Então, tipo, eu já comprei pra deixar reserva, pra quando essa daqui estiver acabando. Quando essa daqui acabar e eu começar a usar essa, eu já compro outra pra deixar guardada, tá? Eu gosto de manter os produtos, assim, em reserva, né? É muito boa, a qualidade dela é muito boa, eu uso ela dupla, tá? Cadê minha agulha? Aqui, ó. Eu uso ela dupla, ela é bem fininha, ela não quebra, ó, pelo contrário, faz machucar a mão da gente. Ela não quebra com facilidade. Eu comecei trabalhando com linha de pipa, tá? Que é o mais comum das laceiras começarem, é com linha de pipa mesmo. E depois eu descobri essa linha. Comprei. No início foi uma decepção, porque ela embola muito por ser fina, tá? Então, tipo, no início eu não me adaptei muito bem, deixei guardada. Tanto que agora que eu tô voltando a usar ela, tá? Só que aí, o que é que eu tô fazendo agora? Eu sempre corto um pedaço pequeno de linha. Deixa eu tirar isso daqui, só pra mostrar pra vocês o tamanho mais ou menos que eu uso. Ela é uma linha mais fina, bem mais fina que a linha de pipa, tá? Bem mais fina mesmo. Então, pra quem for começar a usar ela, eu indico usar pedacinhos pequenos, tá? Pra não correr o risco de ficar embolando. Porque, gente, comigo embolava muito. Eu tenho a mania de cortar um pedaço muito grande de linha, já pra ir... Já pra ir costurando vários laços, sabe? E eu fui fazer isso com essa aqui e não deu muito certo. Porque ela... Ela embola muito. Então, eu corto um pedacinho assim, ó. Aqui tem, eu acho que uns 30 centímetros dobrada, tá? Então, eu sempre... Agora, eu tô fazendo com um pedacinho pequeno, tá dando super certo. Ela é excelente pra bordar pérolas também, tá? Quase não aparece. Tem algumas tiaras minhas de pérola que eu tô utilizando ela, tá bom? Então, eu queria passar aqui mesmo só pra falar sobre essa linha. Eu recebo muitas perguntas sobre qual linha que eu uso. E atualmente, a linha que eu tô usando é essa. A outra que eu uso é a de pipa. Que é essa aqui, ó. Tá toda furadinha aqui em cima. É linha de pipa número 10, tá bom? Ela é muito boa também. Bem resistente, só que ela é muito mais grossa, tá bom? Então, eu indico até as duas, se falar a verdade. Porque aí vocês vão ver qual que vocês vão se adaptar melhor, tá? Espero que vocês tenham gostado do vídeo. É mais uma dica aí pra vocês, tá bom? Beijão, fiquem com Deus e tchau, tchau.